Fala meu povo, olha nós por cá mais um dia, graças a Deus, por cá terça-feira, mais um privilégio grande né, o papai de ser nos concedido tá aqui, obrigado por vocês estarem aqui me acompanhando, gratidão, beleza, mandar um abraço pra todos vocês que estão me acompanhando, gratidão, beleza, sinta-se todos abraçados, todos vocês, todos, 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 beleza, turminha, vamos aqui na rua Castro Alves, vamos ali, em busca de mais uma né, vamos por aqui, ali na 327, trabalhar pra Deus abençoar e as contas pagar, essa aqui é a rua Marechal Castelo Branco, a gente tá indo lá, não sei se é pegar um passageiro ou uma passageira ou se é fazer alguma entrega né, não sei, a gente só vai saber quando a gente chegar lá, a gente vai desvendar esse mistério né, vamos que vamos, mandar um abraço pra galera aí da Elite Moto Táxi, meu amigo Francisco né, que roda aqui no Elite, tamo junto Francisco, eu e Francisco, eu e Francisco, a gente rodou lá num Big Boy, aí eles, Big Boy foi ali pro, pra Elite, Elite Moto Táxi, e vamos que vamos, essa aqui é a Marieta Ferraz, rua Marieta Ferraz, dá uma buzinadinha aqui, esse carro gosta de passar aqui, a gente tem que andar aqui na manhã rapaz, que ultimamente tá tendo muito acidente, fala em acidente turminha, essa chuva que deu aqui sábado passado, não recordo a data, mas foi sábado passado, entrou água dentro de casa aqui, eu moro com a sogra né, eu moro na casa da sogra e entrou água e deu mais de um palmo de água dentro de casa, rapaz, pensa no sofrimento, duas, foi três vezes na semana, aconteceu, três, vou pesar aqui em Paulo Alfonso, que inundou, a casa é baixa, e foi dormir quase cinco horas da manhã, tirando a água dentro de casa, limpando, né, no dia a mesma coisa, Bom dia meu amigão, infelizmente aí aconteceram esses imprevistos, esses fenômenos da natureza né, que infelizmente é, faz parte da vida né, infelizmente faz parte, essa aqui é a rua Castro Alves, vamos tá pegando ali, vamos aqui em busca ali, o 327, O E300 é 227, acho que deve ser 300, vamos ver aqui, vamos ver aqui, se é aqui, se nesse prédio aqui, vamos ver se é aqui né, será que eu tô ficando doido ou se eu tô certo, acho que é aqui mesmo, a mulher tá vindo ali, pronto, é uma passageira, vamos que vamos, Bom dia, vamos pra onde? Lá na Rino Dê, Santo Dumont, né, vamos embora, Santo Dumont é o palco, Pronto, pode ir? Então vamos embora, Vamos deixar ali a, É na Santo Dumont, Turminha ali, depois ali, por trás ali do, aquela região ali do Lindo Nova Cabral, Aquela região ali do, Por trás aqui da, Da principal aqui né, Paulo Afonso, Lando Fualvis, Então tá refazendo o que a gente fez agora, Vai ser uma, Corridinha mamão, A taxa aqui do centro da cidade é, 5 reais, Aqui, Foi Itac, Mandar um abraço pra seu Jorge né, Seu Jorge tá sempre acompanhando a gente aí, Tanto seu Jorge aqui de Paulo Afonso, Com seus Jorge lá de Minas Gerais, Tamo junto, Tá pegando aqui a Marieta Ferraz, Mais uma vez, Vamos que vamos, Aqui é uma subidinha, Eu sei que essa chuva de verão né, Meia, Meia complicada também, E lembrando a vocês também que, A gente tá se preparando né, Pra essa grande viagem, Aí em janeiro, Se Deus quiser, Vamos tá pegando a estrada aí, Em direção aí, Vamos, Vamos tá fazendo as, Vamos começar pela 116 né, 116, Em seguida aí vamos, A 101, A 116 começa lá em Fortaleza, A gente vai, A gente vai, Destrinchando ela, E lembrando a vocês, Que essa, Essa expedição, Vai ser a gente, Vamos mapear ela legal né, Quantos postos de gasolina, Quantos rios, Riacho, Quantas cidades, Indústria, Vamos fazer uma, Um mapeamento legal, Vai ser bem, Bem interessante o nosso, A nossa expedição, E no final da expedição, Quando a gente chegar lá, No Uruguai né, É lá no Uruguai, A finalizar a 116, Vamos fazer um negócio, Bem interessante, Qual ainda vocês, Não viu, E eu não vi, Ninguém fazer ainda, Vamos tá fazendo lá, Meu amigo Francisco, Aí falei nele, Olha ele aí, Vai sair lá amanhã, Chico, Belinha tá em casa, Só de boa, Vai sair lá mais tarde, Pronto, Ela vai entrar aqui, Vamos embora, Tá sempre acompanhando aqui, Nosso conteúdo, Aí turminha, Que eu não tá vendo a vocês, Aqui ela entra, Só ficar nessa rua aqui, Porra Santo Antônio, Porra Santo do mundo, Porra Santo Antônio, E aí vai ser, Sem contar que a gente, Vai estar acampando, Vamos tá fazendo, Nossa própria comida, Vai ser uma espédição, Bem raiz, Vai ser um negócio, Bem interessante, Certo, Pronto, Chegamos aqui, Tu viu, Rapaz, Eu não posso pegar peso, Não, É, Então, Pegava na hora, A coluna barriada, A coluna barriada, Muito obrigado, De rolo, Aí eu não posso, Cobrir um santo, Para descobrir outro, Passar o dia, E tá tomando remédio, Eu sempre tomo remédio, Para dores, Aí eu não vou arriscar não, Turminha, Esse foi o nosso vlog, De hoje, Beleza, A gente, Vindo pegar aqui, Essa cliente aqui, Cliente não, Essa passageira, Ela é lá do mototáxi, Ela é cliente, Do mototáxi, Vamos ir buscar a hora ali, Do Fox, E, Devagarzinho, Já mostrando para vocês, E a questão da expedição, Lá no arroba, Belinha a bordo, Beleza, Já, Se não segue a gente lá ainda, Já segue lá, No arroba, Belinha a bordo, Você consegue acompanhar, A nossa, Trajetória lá, Como tá desembolando aí, Essa expedição, Expedição, Vamos fazer, As quatro principais, De cara, A gente já sabe, É a BR-116, A primeira, A BR-101, Vai ser a segunda, A BR-364, Vai ser a terceira, A quarta, Vai ser a transamazônica, E a quinta, É a 319, Beleza, Aí depois da 319, A gente vai, Vamos fazer uma, Vamos, Fazer uma super revisão, Na moto, Para ver o, O que tá precisando, Se trocar tudo, E vamos, Dar continuidade, Nas BR, E do Brasil todo, Vamos conhecer o Brasil, De cabo a rabo, Beleza, De leste a veste, De norte a sul, Então o nosso vlog de hoje, Foi isso aí, Gratidão por você, De ter ficado até aqui, Deixe seu joinha, Beleza, Se você não é inscrito ainda, Já se inscreve, Para dar aquela força, Para a gente, Beleza, E vai lá também, Nas redes vizinhas, Arroba Belinha a bordo, E aqui no YouTube, Arroba Belinha a bordo, Beleza, Arroba Belinha a bordo, Tchau, Tchau, Meu povo maravilhoso, E, Fui ter lang, Tchau, Obrigado, Fui ter coisa, Tchau, 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 Obrigado.